O modificador push nada mais é do que uma extrusão em relação ao normal, em relação à direção da face do nosso polígono. Como a face desse polígono está virada para cá, ele vai jogar para fora ou para dentro. É um pouco complexo de explicar, mas vendo vocês vão entender. Vejam que ele joga tanto para fora, criando o efeito de folha, quanto para dentro. Vocês vão perceber que é bem dinâmico essa alteração. E aqui nós já temos a prancha meio que finalizada. Vamos converter mais uma vez em Edit Poly. Vou dar um pequeno chamfer aqui nessa quina. Então vamos dar aqui um chamfer. Vou deixar aqui o chamfer de alguns milímetros. Bem pequeno mesmo. 0,002. Clicamos em OK. E agora vamos aplicar o Turbo Smooth para ver o resultado. Veja que a prancha já apareceu. Nós já temos um desenho. Porém as pranchas que nós temos aqui no desenho, elas têm essa curvatura. Então podemos fazer o mesmo resultado aqui no nosso modelo. Vamos aplicar um FFD novamente. Pode ser o 3x3 mesmo. Control Points. E aqui eu vou puxar esse desenho. Vejam que ao puxar aqui os nossos Control Points, a prancha vai assumindo aí uma curvatura. Eu posso aplicar quantos FFDs forem necessários. Neste caso aqui, somente um vai ser o bastante. Agora falta aqui criar as quilhas. Para a gente poder criar as quilhas, eu vou deixar aqui o FFD desmarcado. Para que eu possa ver o meu objeto do seu tamanho real. A referência não é mais necessária. Então podemos sair dessa referência. E agora vamos criar as quilhas. Então o botão L de Left. Eu já vou visualizar aqui a vista lateral do meu objeto. E vou fazer as quilhas exatamente igual eu fiz o meu plane aqui. Então vamos criar um pequeno plane. A nossa cena. Vou deixar esse plane com um segmento somente. Converter em Edit Poly. E agora eu vou posicionar aqui os meus pontinhos de Edge. De Vertex, aliás. Então posicionamos os pontinhos aqui na nossa cena. Não precisa ficar exatamente igual. Mas devemos deixar aqui uma parte bem parecida. Agora vamos redividir esse objeto. Então damos um Ring. Um Connect. Mais um Ring aqui. E um Connect com valor 2. Puxamos essa conexão. E vejam que a quilha. Ela já começa a aparecer. Então deixamos aqui mais ou menos. Ainda trabalhando esse objeto da quilha. Vejam que eu vou utilizar agora a opção. Ainda na vista lateral. Botão L. Vou pressionar o botão Shift. E vou fazer uma extrusão de malha. Então vou pressionar o botão Shift. E aumentar aqui em relação a direção Y. E a direção X. Então eu aumentei aqui essas duas direções. Vejam que vai aparecer aqui um novo objeto. E agora manualmente. Eu vou reposicioná-lo aqui. Então isso aqui será. A parte central da nossa quilha. Que é uma parte mais fina. Uma parte como se fosse uma navalha. Então vamos deixar aqui um pouco maior. Certo? Vejam também. Vou descer aqui esse objeto. Essa parte superior. Ela não é necessária. Então podemos tirá-la daqui. E agora com a ferramenta escala. Eu vou deixar aqui bem reto. Para poder fazer um encaixe perfeito. Então aqui já temos o nosso modelo praticamente pronto. Vamos deixar aqui um pouco melhor. O desenho mais bonito. Certo? Puxei aqui alguns pontinhos de vertex. Somente para poder alinhar a malha do nosso objeto. E agora na vista lateral. Vocês vão notar que eu vou fazer aqui um recurso interessante. Então vamos visualizar aqui de lado o nosso objeto. Vou selecionar aqui somente essas édias do contorno. Que vocês podem ver aqui. E vou puxar para dentro. Ainda com essas édias selecionadas. Vou puxar mais uma vez. E agora com a édias mantendo a seleção. Vou aplicar o symmetry. Dessa forma o symmetry vai ser aplicado em relação a essa seleção. Vamos marcar o eixo Y. O eixo Z. E o eixo Z ele atendeu aqui a minha expectativa. Então ele criou essa killer. Como vocês podem ver aí. Vamos aplicar agora o FFD 3x3. O FFD 3x3 como nós tínhamos a seleção central. Ele acabou aplicando direto a seleção. Então vamos converter esse objeto em edit poly. E agora sim vou aplicar o FFD. E vou reduzir a base desse objeto. Nós selecionamos aqui. E vamos reduzir os control points dessa base. O mesmo pode ser feito aqui na parte superior. Nós podemos aumentar um pouco. E aqui a nossa quilha está pronta. Vamos converter em edit poly mais uma vez. E aqui basta só fazer uma espécie de encaixe. Notem também que a parte central dessa quilha ficou um pouco falha. Então vamos fazer aqui uma seleção. E eu vou pressionar o botão control remove. Para poder remover essas falhas. Ainda assim eu percebo que tem uma resistência aqui. Não está ligando por algum motivo. Vamos clicar somente em remove. Não vai funcionar. Então vou deletar essa edge aqui. Ok. E vou fazer aqui um bride. Então vou unir essas duas partes aqui com o bride. E o mesmo procedimento do outro lado. Então veja que tem um erro aqui acontecendo. Selecionei essa edge aqui que está torta. Vamos selecionar aqui com um certo cuidado. Deletamos. E fazemos a nova união aqui através do bride. Para poder deixar o nosso objeto bem correto aqui. Ok. Essa parte central também eu acho que não há necessidade. Vou dar um loop nela. E vou deletar aqui com o botão control remove. E agora sim. A nossa quilha. Vou aplicar o turbo smooth. E ela já está pronta aí. Para quem quiser fazer aquele efeito de lâmina. Basta fazer aqui uma nova divisão ao lado dessa quilha. Então vou fazer aqui um ring. Um connect com o valor 2. E vou deixar bem próximo da extremidade. Vejam que ao deixar esses valores bem próximos da extremidade. A quilha ela fica com o efeito aqui mais de navalha. Certo? Pode ser feito aqui o mesmo do outro lado. Fazemos aqui um ring. Ao executar o ring nós damos um connect com o valor 2. Próximo às extremidades. E o turbo smooth. E a quilha está pronta. Agora é só distribuir. Na verdade essa quilha nós temos que tanto trabalhar o tamanho dela. E fazer a distribuição aqui abaixo da nossa prancha. Então vou aumentar aqui o tamanho dela um pouco. Só para dar um aspecto mais volumoso. Tá? Vamos deixar aqui mais ou menos. E agora na vista top. Vou utilizar a vista top mesmo. Vou apertar o botão F3 para poder enxergar através do meu objeto. E vou posicionar essas quilhas aqui. Então vamos posicionar aqui a nossa primeira. Certo? Vou posicionar a segunda. Mais ou menos aqui. E a terceira do outro lado. E como vocês podem ver. A nossa quilha já está pronta. Esse objeto nós vamos juntar a nossa prancha. Então na vista left. Vou posicioná-las aqui melhor. Vamos deixar aqui dentro do objeto da prancha. Vou deletar o turbo smooth de cada um desses objetos novos. Então vamos deletar aqui cada um desses turbo smooth. E vamos adicionar aqui ao nosso objeto. Então eu vou voltar lá no edit poly. Vou dar um itet. E juntei aqui as minhas quilhas. Vocês devem estar se perguntando o seguinte. Poxa Daniel, mas você não texturizou as quilhas. Não mapeou esses objetos. Para a gente poder mapear essas quilhas. Na verdade que vai ser até bem simples. Basta tirar esses dois modificadores aqui. Ou até manter na verdade. Não há necessidade de tirar. Vou selecionar esses três polígonos. Esses três elementos. Certo? E vou adicionar agora o nosso modificador de mapeamento. Anwarper e UVW. Agora eu posso fazer um mapeamento individual dessa parte. Então vamos abrir o nosso Open UV Editor. E vou fazer esse mapeamento aqui. Da mesma forma que o anterior. Vamos dar aqui um Planar Mapping. O Planar Mapping já planou o nosso objeto aqui. Vou escolher o alinhamento X, Y ou Z. Temos aqui o X, o Y e o Z. Vou marcar o X. Para melhorar um pouco aqui em relação ao que nós temos. E agora eu vou habilitar aqui a visualização da nossa textura. E assim como vocês podem ver. A nossa quilha já está aqui dentro da textura. Temos que sair aqui do nosso Planar Mapping. Para poder editar nosso mapeamento. Eu vou deixá-las pretas. Vou deixar bem aqui. Ok. Para a gente poder finalizar esse assunto agora. Vamos converter esse objeto em Edit Poly. E eu quero utilizar um mapa qualquer. Um mapa diferente. Como que eu faço? Vocês devem ter notado que eu acabei deletando aqui. Quando eu converti o meu objeto em Edit Poly. Então vou adicionar novamente o nosso FFD 3x3. Para poder fazer aquela pequena curvatura do objeto. Certo? Fazer uma curva muito grande não. Só o necessário mesmo. E aqui. Vou converter esse objeto mais uma vez. Como Edit Poly. Vamos abrir o mapeamento. Através do Unwarp UVW. Open UV Editor. E aqui nós temos o nosso mapeamento. A nossa prancha. Que já está mapeada. Então eu expliquei anteriormente. Que ao mapearmos um objeto. Ele já vem praticamente pronto aqui na nossa cena. Certo? O que eu vou fazer aqui agora. É bem simples. Eu vou selecionar parte desse objeto. Então vamos selecionar aqui parte dele. Selecionar aqui alguns polígonos. Da parte central. E vou dar aqui um pequeno Grown. Então vamos clicar aqui no sinal de mais. Sinal de Grown. Para poder estender a seleção. Mais uma vez. Vamos estender. E agora eu vou vir aqui no meu painel Select. Aliás no painel Tools. Que é o painel de ferramentas. Detect, Edge e Vertex. E assim eu tenho a separação dos dois mapeamentos. Como vocês podem ver aí. Os dois mapeamentos agora estão separados. Que dois mapeamentos você está falando Daniel? Estou falando do mapeamento superior. Da nossa prancha de surf. E o mapeamento inferior da nossa prancha de surf. Aqui também temos as quilhas. Como exemplo aí. Eu vou deixar as três iguais. E agora vamos salvar esses três objetos. Então primeiro eu vou deixar aqui no cantinho. Vou salvar essas duas pranchas aqui. Já na proporção bem aproximada lá do nosso desenho. Do nosso modelo. Deixar mais ou menos nessa proporção aqui. E agora eu vou aplicar um desenho qualquer a eles. Então eu vou aumentar aqui. Já que está sobrando muito espaço no nosso mapeamento. Deixar aqui mais ou menos assim. E eu vou salvar essas imagens. Então vamos lá na nossa opção Tools. Render UVW Template. E vamos clicar aqui em Render. De 1024 por 1024. Vou salvar essa renderização dentro de qualquer pasta. Na minha área de trabalho. Neste caso eu vou salvar dentro da própria pasta do tutorial. Então vamos salvar aqui como UVW. Que é o nosso mapeamento. Certo? Vou salvar como JPEG. Save. E por último eu posso abrir no Photoshop. E adicionar as minhas texturas que eu quiser para esse modelo. Então notem que agora vai ficar bem dinâmico. Você pode abrir o seu Photoshop. Vou abrir a imagem aqui do nosso mapeamento. Arrastando para dentro do Photoshop. E vou aplicar esse mapeamento aqui acima. Então vou aplicar esse mapeamento aqui. Desse estilo retrô. Vou clicar aqui algumas vezes. Vou duplicar essa imagem algumas vezes na verdade. Para cobrir parte da prancha. Eu não sei qual que é esse lado. Pode ser o de cima ou pode ser o de baixo. E aqui na parte superior dessa prancha. Deixa eu unir esses objetos aqui para tornar em um só. Nessa parte superior. Eu vou criar aqui uma cor qualquer. Então vou criar um shape. Um shape do estilo patch aqui com a minha caneta. Então vamos criar aqui um shape em volta. Da nossa prancha. Vou dizer que essa prancha vai ser dessa cor mesmo. Uma cor branco. E vai ter uma faixa amarela. Então vou colocar aqui uma faixa. Amarela. Vou criar essa faixa aqui. Mais ou menos nessa parte. E vou criar uma cópia dessa faixa. Só que um amarelo mais voltado para o laranja. Para poder copiar aquela cor. Vai ficar embaixo da prancha. Mais uma vez. Vou criar um novo formato. Só que agora um amarelo mais. Mais voltado aqui para o abacate. Com essas três cores aqui. Unidas. Nós vamos juntar essas cores aqui no nosso Photoshop. Vou utilizar através da mesclagem de layer. Como vocês podem ver. Eu vou passar o mouse aqui entre os dois layers. Vou pressionar o botão Alt. E ela vai criar esse tipo de mesclagem. Então vou mesclar aqui. Os meus objetos. Mesclei os três objetos aqui na nossa prancha. E por último. Nós temos a quilha. Então na quilha também eu vou fazer esse mesmo recurso. Com a minha ferramenta da caneta. Pentool. Vou criar aqui um shape em volta do meu objeto. Notem que eu acabei criando aqui entre o nosso objeto que nós mesclamos. Então vou tirar ele aqui. Vou deixar ele por último. E vou pressionar o Alt. E vou desmesclar ele agora. Agora eu vou pintar esse objeto de um laranja também. E vamos salvar essa imagem. Lá dentro da nossa prancha de surf. Que é a nossa pasta do tutorial. Vou salvar aqui como textura. Que é a coloração da textura. E finalmente. Vamos lá no nosso modelo. E eu vou carregar essa textura aqui. Então vou clicar aqui no botão Color. No botão None. Bitmap. E eu vou escolher essa textura na minha área de trabalho. Vou selecionar a textura que nós acabamos de criar. E vamos visualizar direto sobre o objeto. Então pessoal. Como vocês podem ver aí. Um tutorial bastante dinâmico. Que vocês aprenderam a modelar. E ao mesmo tempo mapear o objeto. Temos um mapeamento perfeito sobre o nosso objeto. Vou tirar aqui o wireframe. Para que possam ver melhor. A nossa prancha foi criada. Temos aqui uma ligação exata no centro da prancha. Que ela vai acontecer aqui. Conforme nós podemos ver. O mapeamento ocorreu. Da forma que eu havia dito anteriormente. Nós criamos o mapeamento. E depois desse mapeamento. Ele se tornou aí. O nosso próprio objeto. Nós criamos uma cópia. Giramos a malha através do flip. E assim tomamos esses procedimentos. Até criar esse modelo final. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Se você gostou do vídeo. Dê um likezinho aí para a gente. Para a gente poder divulgar mais o nosso trabalho. Inscreva-se no nosso canal também. Caso você queira receber esse conteúdo aí. E eu aguardo vocês no próximo tutorial. Aqui do nosso site. GFX Total. Tchau. 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 Tchau, tchau.